Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pra seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pra seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Puxa, respeita a vida que separou a bebê 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 Puxa, respeita a vida queEnt tricked, titula a bebê Obrigado.